1, 2, 3 e já! Vai, 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 a bebê de caseira é a melhor. Vai, 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 vai! Rebenta ela, rebenta ela! Não! Vai, 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 vai! Tá bom mesmo, o sonho! Ó! Não, a minha caseira tá perdendo... Não, não, perde força, derruba ela, derruba ela! Não, ela tá boa! Derruba, derruba! Vai, 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 vai! Não, não, não! Yes! Vai, 1, 2, 3 e já! Acendeu! Acendeu! Mas agora a minha vai ganhar! Não! Eu não quero mais comer barruim dos infernos! Vai, 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 derruba ela! Faz ela parar, faz ela parar! Olha que legal, ela assim! Faz ela parar! Não, 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 não! Ó, a sua tá boa, hein? Tá boa, podia estar melhor, né? Então, mas ela aguenta bastante! Não, não, não! Nossa, elas vão ficar assim só... Faz ela... Não! Ai, porquinho louco! 1, 2, 3 e já! Vai, agora ganha! O que ganha? Tô cansado de comer essas balas ruins! Vai! Acho que não, hein? Vai! Vai! Ui! Ó, 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 ó! A sua vai parar antes! Não, não acredito! Vai parar antes! Elas param quase igual! Quase, quase! É sempre quase! 1, 2, 3 e vai! Vai, não ganha! Para de ficar dançando em volta! Derruba ela! Então eu... Ai, 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 só vai parar mesmo! Ai, 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 eu acho que só vai parar mesmo! Não para, não para! Derruba ela primeiro! A minha tem que soltar todas as outras! Vai! Ó! Para, 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 para antes, para antes, para antes, para antes, para... Ah, yes! Venha de novo! 3, 2, 1, vai! Opa! Quase que não saiu! Olha só que beleza! As duas super agressivas! A batalha está disputada! Parece até que está uma correndo atrás da outra! Tem que segurar a minha arena que ela está ruim! Logo eu vou trocar a minha arena, tá bom, gente? Mas vamos lá! Vamos se concentrar na batalha! Elas ficam brigando! Fica uma batalha na outra! Não estão dando sossego! As duas buscam porrada! Quando uma meio que para, a outra vai para cima! Não tem jeito e a Hello Kitty está perdendo! A Hello Kitty parou! 1 a 0 para a Monster Hunter! 3, 2, 1, vai! Ixi! Bom, eu vou mudar a maneira de lançamento, porque lançando as duas juntas estava dando meio errado! Então eu vou fazer o seguinte, eu lanço uma de cada vez mesmo! Dessa vez, começando pela Monster Hunter, eu vou começar cada vez com uma diferente! Porque quando você lança primeiro, a que é lançada primeiro tem desvantagem! Porque ela já está perdendo energia desde o começo da rodada, né? Então, dessa vez, eu vou começar pela Monster Hunter! Depois eu jogo a Hello Kitty aqui! Monster Hunter foi! Hello Kitty! Pronto, as duas estão brigando! Meu Deus, a arena quase... Vixe Maria! Quem que se jogou para fora a Hello Kitty? Desistiu da partida! Se jogou para fora! Não deu certo isso! Mais uma vitória para a Monster Hunter! Vamos lá! Começando de novo com a Monster Hunter, porque a Monster Hunter ganhou duas vezes já! Ela está precisando dar uma vantagem para a Hello Kitty! Monster Hunter foi! Hello Kitty foi! Nossa Senhora! Agora... Nossa! Que isso? Olha aqui! Deu eclosão! A Hello Kitty provocou a própria eclosão! Ela desmontou quando ela saiu da arena! 3x0 para a Monster Hunter! Numa melhor de 5, isso já daria a vitória para a Monster Hunter! Mas vou dar mais uma chance para a Hello Kitty! Porque a gente teve que mudar o lançador no meio do negócio, né? Então vamos fazer mais uma vez! Eu vou até começar pela Hello Kitty dessa vez! 3, 2, 1... Vai! Hello Kitty! Nossa Senhora! Ela realmente gosta de balançar a arena! Vamos lá! Olha! As duas... Quem que se jogou dessa vez? Quem que foi campeã? A Hello Kitty! Foi uma boa! Dá mais uma chance para ela! Vamos tirar aquela primeira que foi com o lançador duplo! Isso dá 2x1 para a Monster Hunter! A Hello Kitty ainda tem chance, hein? Próxima rodada essa aqui pode ser o final de tudo se a Monster Hunter ganhar! Começando pela Hello Kitty, comecei duas vezes com a Monster Hunter e comecei uma só com a Hello Kitty, então essa é a segunda começando com a Hello Kitty! Então vamos lá! Meu Deus do céu! Olha as duas, fica doidona, fica correndo uma atrás da outra, rapaz! Parece pega-pega, será que a gente vai ter agora... Ou encostou, finalmente nenhuma se jogou para fora! Mas elas ficam rodando e rodam e procuram e não acham mais vai, que ataca! Solta um... Isso, rapaz! Acerta ela! Vamos lá, vamos arrebentar a Hello Kitty e a Monster Hunter! Elas ambas estão atacando aí, elas estão bem agressivas, agora elas estão ficando mais calminhas, parece até que elas estão cansadas, a Hello Kitty começou a balancear e... Rapaz, hoje não é dia da Hello Kitty, perdeu aqui o ataque branco, a Hello Kitty perdeu vitória da Monster Hunter na batalha de Beyblades caseiras.